E aí família, tudo verde com vocês? Acredito que não está nada verde, né? Peço que você que tá chegando aqui no vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e já ative o sininho da notificação também pra sempre receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal o YouTube tá difícil entregar, inclusive eu queria deixar aqui no card vocês que não assistiram o meu último vídeo que ficou bem bacana. Gente, eu vou conversar três assuntos com vocês aqui hoje, bem delicado, tá bom? Eu vou falar sobre a possível volta aí dos estaduais, tá? Que saiu uma nova informação, Copa do Brasil vou conversar com vocês também sobre a redução de salário que também saiu uma nova informação e vou trazer um assunto aqui um pouquinho mais delicado que eu não queria trazer pro canal porque eu não gosto de misturar política, mas é o momento, não tem como deixar de falar Eu conto com o apoio de vocês, quero que vocês fiquem comigo até o final, escutem o que eu tenho a dizer depois deixem a opinião. Hoje eu estou pensando em fazer uma live sozinha aqui no canal pra gente bater um papo. Eu quero trazer uma seleção aqui pra live de 2000 até 2020 então eu conto com vocês hoje comigo ao vivo lá pra gente montar junto vamos bater um papo bem legal, conversar, falar de vários assuntos, só eu e vocês, tá bom? Então eu conto com vocês aqui a partir das 7h30 no canal, se o YouTube não notificar corra pra cá que eu estarei fazendo a live, por favor, eu conto com o apoio de vocês aqui comigo hoje, beleza? Gente, eu vou começar falando sobre as medidas aí que estão sendo tomadas inclusive ontem o nosso presidente fez um pronunciamento, né? Hoje também a internet tá uma loucura, eu tô com nojo de entrar em redes sociais eu não aguento mais ver essa briga, sendo que está todo mundo unido por uma causa só pelo que tudo indica, né? O nosso presidente quer reabrir os comércios, quer voltar ao normal por conta da economia. Gente, eu sou totalmente leiga sobre esses assuntos eu sei que a economia não pode parar, eu sei que a gente não pode morrer de fome eu sei que tem muitos ambulantes aí que não estão conseguindo trabalhar, que não podem trabalhar estamos todos em quarentena. Até eu aqui que gravo vídeo pro canal tá complicado porque eu falo de futebol, não tem assunto de futebol praticamente estou trazendo algumas coisas diversas pra vocês mas infelizmente o público não quer assistir, os inscritos não querem assistir não sei o que tá acontecendo, gente enfim, e ele quer fazer o que? proteger as pessoas de mais riscos, né? e que são mais vulneráveis e os jovens poderem voltar à vida normal eu como jovem, saindo e retornando à minha vida normal eu estaria exposta a tudo também em casa eu tenho uma avó de mais de 85 anos eu tenho um filho eu estaria trazendo isso pra dentro da minha casa não sei se esse seria o momento de voltar eu acho muito complicada essa situação por quê? Porque uma coisa leva à outra, né? como eu disse pra vocês é difícil você abordar um assunto no qual vai ter diversas opiniões aqui ao contrário, né? uns vão dizer que tá certo, que tem que voltar à vida normal o outro vai dizer que não que não é o momento, que a gente tem que segurar a barra mais um pouco é muita coisa, gente eu tinha que abordar esse assunto aqui porque eu preciso saber a opinião de vocês assim como vocês estão desesperados eu também estou eu também assisto televisão eu também entro na internet eu também vejo diversos, diversas fake news diversas informações diferentes e a cabeça da gente vai virando um turbilhão de coisas, né? então, gente, eu acho que é algo sério não é uma gripezinha eu sei que a gente não pode botar histeria eu sei que a gente não pode entrar em pânico porque isso pode fazer muito mal pra mente eu mesma já tô ficando assim perturbada e eu sei que a gente tem que tentar manter a calma viver um dia de cada vez mas, gente, tá tudo muito complicado eu quero saber a opinião de vocês sobre isso até que ponto isso pode ser prejudicial se, sei lá, se voltar ao normal a partir dessa semana até que ponto essa pandemia pode aumentar se isso realmente vai ser a solução eu quero saber a opinião de vocês sobre isso e já entrar no assunto aqui da... do calendário, gente de 2020 aí a informação que chegou, gente é que a prioridade será concluir estaduais e também a Copa do Brasil as datas não devem invadir a temporada de 2021 eu vou explicar pra vocês o porquê bom, a CBF, ela tranquiliza aí os presidentes das federações e afirma que a prioridade é concluir as competições que já estavam em andamento que no caso eram os estaduais muito se falou da adaptação do campeonato europeu, gente mas vai ser praticamente algo impossível por quê? porque, gente envolve acordos fixos aí com patrocinadoras com emissoras então, por conta disso é muito difícil o calendário se igualar ao calendário europeu eu posso dizer que é algo impossível de acontecer isso nem vai nem será cogitado né o corte no brasileiro sim pode acontecer inclusive já tá na mesa aí pra que aconteça talvez um turno apenas com 19 datas e podendo acontecer o mata-mata gente mas não agrada a CBF porque ela perderia financeiramente também muita coisa num caso mais drástico pode nem acontecer o campeonato brasileiro ser totalmente cancelado esse ano e aí deixar o campeonato brasileiro desse ano inexistente, tá? é... cancelar realmente totalmente ou se porventura for acontecer o campeonato mata-mata poderá acontecer alguns jogos até mesmo na véspera do Natal e aí assim que passar o ano novo já começar a temporada de 2021 então tá nisso, gente tá? o que nós temos agora é... mais reuniões e reuniões com CBF com dirigentes com clubes pra definir o que vai acontecer porque se nem nem futuro ao certo do Brasil do... do rumo que o Brasil tá tomando a gente sabe né imagina das competições do futebol do mundo do esporte enfim então por isso que eu peço pra vocês ativarem a notificação que eu vou sempre atualizando vocês é... em meio de todas essas informações que eu trouxe aqui eu queria saber a opinião de vocês sobre esse cancelamento de campeonato voltar com os estaduais Copa do Brasil pra finalizar o que vocês acham disso e agora eu queria entrar num assunto um pouquinho mais delicado também que é sobre a redução de salário dos jogadores gente quando eu falo dos jogadores não é só os jogadores do Palmeiras todo mundo tá desesperado o presidente Maurício Gagliotti tá desesperado o Avanti caiu drasticamente mas gente infelizmente não tem como pagar isso antigamente já tava difícil imagina agora eu tenho amigos que pagam o valor mais caro do Avanti aí que é em torno de 700 reais como que a pessoa vai pagar 700 reais se a economia tá... decaindo a pessoa não consegue trabalhar não consegue receber ou seja, né então tá tudo estagnado e não tem muito o que se fazer a não ser todo mundo entrar num acordo e eu trouxe pra vocês aqui essa semana falando o que? é... eles estavam em reunião pra tentar diminuir o salário dos jogadores que não quiseram aceitar a redução de 50% do salário direitos de imagem né então gente está tendo uma nova reunião pra esse valor ser em 25% e não em 50% porque tem jogador bicudinho que não quer aceitar essa decisão a maioria são os jogadores de série A não sei ao certo nomes tá eu sei que são os jogadores aí dos clubes dos clubes maiores os jogadores que mais recebem que estão aí fazendo graça e não querem que diminuam o salário deles tá é um assunto muito delicado eu vou deixar minha opinião aqui muito sincera sobre isso vou dar um exemplo aqui que um jogador de futebol hoje ganha 500 mil reais por mês e ele tem que que passar por uma redução do salário dele eu sei que quando a gente recebe um valor mensal a gente faz as contas né do mês com aquilo que a gente vai receber então se o jogador ele recebe 500 mil com certeza ele vai pagar um absurdo de condomínio de apartamento casa carro tudo do melhor do bom e do melhor porque? porque cabe dentro do orçamento dele mas vamos supor 500 mil vamos supor que isso caia e ele precisa reduzir vamos supor que agora ele esteja ganhando 250 mil reais por mês vai dar problema na hora de pagar uma conta ele vai sofrer um aperto no orçamento dele com certeza vai porque você faz uma conta no nível que você ganha mas gente um cara que ganha 500 mil reais por mês ele não tem uma conta ele não faz uma poupança ele não tem um dinheiro guardado ele não tem um investimento com certeza ele tem ele vai sobreviver a essa crise ele vai porque ele vai atrasar as contas mas quando tudo voltar ao normal ele vai poder pagar novamente tudo que ele estava devendo e continuar numa boa quem vai sofrer mesmo é o brasileiro o trabalhador que ganha um salário mínimo que ganha aposentadoria que é autônomo que não consegue sair na rua para trabalhar né que vive de outras coisas que vive de um salário apenas ontem eu fui ao mercado queria fazer comprar o estoque deixar algumas coisas aqui para casa mas eu consegui comprar o básico do básico porque não tem como eu não tenho essa grana para ir lá no mercado e estocar agora jogadores pessoas que ganham mais que 100, 200, 300, 400 mil reais por mês conseguem fazer uma compra se quiser ficar seis meses dentro de casa consegue de boa então para você ver como que o brasileiro o ser humano ele acaba olhando apenas para o próprio umbigo não eram nem para estarem reclamando com a redução do salário porque o que eles estavam jogando aqui no Palmeiras antes de tudo isso começar era uma vergonha jogador está cagando faz tempo para clubes agora imaginam eu sei que é o nosso maior rival mas vocês imaginam o Corinthians continuar pagando o mesmo tanto que ele paga para os jogadores vai falir porque não vai ter dinheiro para pagar o Vasco também está em uma situação deplorável o Palmeiras que não está tão ruim financeiramente que conseguia andar com as próprias pernas também pode quebrar a gente não está entrando dinheiro então todo mundo tem que se apoiar não adianta olhar só para o próprio umbigo ai nossa vão tirar 300 mil reais meu poxa vai sobrar 200 vai sobrar 250 mil ainda para você meu amigo 250 mil imagina quantas pessoas que queriam estar ganhando pelo menos 10 mil desse daí pelo menos 1% de 250 mil gente que que é isso sabe jogadores bicudinhos porque precisa reduzir algo que é para um bem maior eu nunca entrei aqui no canal para falar ah porque jogador não merece ganhar tudo isso não já falei sim na hora da raiva a gente fala é não merece ganhar mas eu estou dizendo porque realmente é muito a diferença é muito grande de que um médico ganha do que um um bombeiro ganha um policial ganha e um e um jogador de futebol ganha mas isso daqui eu nunca entrei em pauta gente porque é muita coisa é patrocínio é um giro muito grande na economia do país né então eu nunca que nunca falei sobre esse assunto sobre ah porque não deveria jogador ganhar tudo isso mas nesse momento se precisa reduzir 50% cacete vai ter que reduzir 50% se precisa reduzir 25% vai ter que reduzir 25% porque senão os clubes vão falir e aí se os clubes falirem vocês vão jogar onde? na Varza? aí que vocês não vão receber mesmo meu Deus gente vamos colocar a mão na consciência pelo amor de Deus você que é jogador você que ganha você que tem sua economia você que tem seu dinheiro guardado eu duvido que você ganhe um milhão por mês você não tenha pelo menos 50, 500 mil reais 50 mil reais guardado pra sobreviver durante 2, 3 meses o que que é isso gente? olha a situação que a gente tá chegando vamos olhar aqui pra humanidade pra todos vamos olhar pra classe mais baixa que vai sofrer muito mais com isso o trabalhador aquele que não tem da onde tirar que não tem como comprar um pacote de arroz um pacote de feijão que vai passar fome meu Deus gente que situação sério eu tô ficando angustiada gente eu acho que isso tá deixando todo mundo apavorado eu queria trazer esse assunto pro canal talvez na live a gente aborde um pouco disso também então fiquem comigo hoje na live vou ter que finalizar o vídeo que a minha câmera vai descarregar aqui muito obrigada por ter ficado comigo até o final era um desabafo e eu quero saber a opinião de vocês sobre a redução do salário do jogador se vocês concordam também ou não tá bom gente? até o próximo vídeo a gente se vê à noite por favor fiquem comigo na live hoje de noite aqui pra gente bater um papo tá? até o próximo vídeo gente e avante a gente passa